O Ministério da Infraestrutura autorizou a emissão de debêntures para financiamento das Ferrovias Transnordestina e Vitória Minas. As portarias que qualificam os projetos das empresas Ferrovia Transnordestina Logística e Vale foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. As debêntures incentivadas são destinadas a financiar projetos de infraestrutura considerados prioritários pelo governo federal. A iniciativa reduz taxas sobre o imposto de renda de empresas e de pessoas físicas, neste caso as taxas são zeradas, ou seja, ficam isentas do imposto de renda sobre os resultados do investimento. Em 2022, foram emitidas oito debêntures incentivadas no segmento de transporte e logística no valor total de R$ 2,9 bilhões, cinco projetos rodoviários, dois aeroportuários e um portuário. Outras informações no site infraestrutura.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.